Oi, oi galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu estou aqui para fazer um vídeo de mostrando... Mostrando todos os meus pets, já abri e fechei rápido porque tem surpresa Então, gente, como vocês podem perceber, eu estou com um prédio Sim gente, comprei ontem Estou com pouco dinheiro? Estou, mas ok, não tem problema Vamos lá gente, vou encontrar um lugar bonito, eu amo esse papel de parede, vou ficar aqui Aqui está bonito Então vamos começar, vou pegar aqui um pet, eu não quero que vocês vejam o meu inventário Então bora lá O primeiro pet é o diamante, gente, ele é muito gostosinho Eu amo ele, gente, olha que coisinha mais bonitinha, não para nem de dançar Deixa eu ver se ele tem algum truque Ah, ele tem como sentar, vamos ver como é que ele senta Ah, Jesus, que bonitinho E deitar, como é que ele deita? Ah, meu Deus Ah, meu amor, fofo O tozinho Não, não quero pegar ele Tá, deixa quieto, gente Agora, bora pegar outro pet Gente, eu consegui o unicórnio ontem, galera, consegui Olha só que coisinha mais bonitinha Meu lindo Olha que coisinha mais bonita Olha que coisinha mais bonita Vem cá, meu neném Eu troquei pelos jacarés, gente Com a minha prima que ela tem Ela é rica, gente, ela é rica Daí eu consegui com a minha prima Heloísa, galera Olha que coisinha mais bonitinha Muito fofa Agora o próximo pet Hoje a gente vai dar nome também Mas olha só Que bonitinho, gente Que coisinha mais fofa Gente, essa casa Esse negócio Vem com muita coisa pra pet Eu já vi cama pra pet Aquelas camas de casinha pra pet Já vi tudo pra pet Tem banheiro Olha só que caminha mais fofa Porque eu nunca tive uma caminha dessa Na minha vida Dentro das minhas casinhas Eu nunca tive um negócio desse Eu acho tão fofo Vamos, meu pet Não vai comer, não? Pra comer Gente, ele não quer comer Tá bom, então, né? Vamos lá Próximo Temos aqui a tag Vamos dar um nome para ela Que o nome dela não vai ser Mel Porque eu acho que eu já tenho uma Mel Não sei Ah, a outra Melzinha Se eu não me engano Se não for Eu mudo o nome da outra Deixa eu ver Vai ser Mel 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 e Melzinha, gente Ai, que bonitinha Vamos dar a agulha pra ela Tadinha Tá com sede Gente Eu tô tão apaixonada por essa cama Eu amei essa cama Muito linda Agora Eita, nós Mostrei meu inventário Não é pra pegar Aê Sabia que era Melzinha Minha linda Fica nesse local aqui Que é bonitinho também, né? Olha só Olha essa geladeira Nunca vi na vida Ok, né? Próximo Temos aqui o chefim Que eu já fiz um vídeo conseguindo ele Olha que bonitinho Nenê Mas não vamos enrolar muito Porque senão vai demorar muito o vídeo Temos aqui o pink Temos aqui o pink Minha cor preferida E um bicho fofo Muito lindo Temos a poli Eu não sei por que eu dei esse nome Porque a poli é tão bonita pro marrom Mas esse daqui é muito bonitinho Essa ranzinha Muito fofo Temos aqui O gato De botas Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Por onde ele pisa Por onde ele passa Coisa mais linda Que eu já vi passar Temos aqui a mila Do DPA 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 Tá bom Esse é o cocolate, gente É o cocolate Cocorate Lepetiletitolata O mundo panda É panda pra tudo quanto é lado Olha só O fofo Meu lindo Maravilhoso Eu antes trocava por um unicórnio montável E que boa Mas eu não troco mais Porque eu já tenho Mas o meu só É normal Tem o Nitorringo Que o nome dele não Vai ser mais Tag, 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 tag O nome dele vai ser Bichess 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 Isso Olha que fofo Eu só assisti uma vez Eu só assisti uma vez, gente Só pra dar um nome pra ele Porque é legal Tá Próximo Gente, vamos dar um nome pro panda vermelho neon, né Eu fiz um vídeo fazendo ele E ele não tem nome até agora, gente Esse vai ser o neon 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 Red Neon red Ah, não deu Deu tag, pera Já sei Vai ser acerola Acerola Pronto Resolvido Acerola Próximo Temos aqui o manga ainda, gente Eu fiz outro vídeo de mostrando meus pets E eu ainda tinha o manga Então ele está aqui ainda conosco Temos aqui a topíssima também Eu gravei no outro vídeo também Mas ela está aqui conosco ainda, né topíssima? Né Temos o Tucu Meu gotoso Né, gotoso O Tuquinho O Tucu 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 Temos a Esse, mas eu não gosto desse nome Que eu nem sei o que significa Mas ok Oi meu filho Tá, eu quero Fancy Fancy, Nancy, Clancy Fancy Eu nem sei o que significa, mas tá bom Tchuuu, é de espera No vídeo Temos a Kit A Kit Temos o Castor Que ele ainda não tem nome, mas o nome dele Vai ser Senhor Dentinho Senhor Dentinho Senhor Dentinho Quero café Quero café Temos aqui o café, gente O café voador Temos aqui O Teddy Olha que bonitinho Lindo, maravilhoso Temos a Fofs A Fofs Eu não quero o nome dela de Fofs Vai ser a Blanca Blanca É Blanca É Blanca mesmo, gente Eu quero Blanca Eita Ficou rouco Ó, deu Blanca Mimosa 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 Já é Mimosa A Ema Não É que minha mãe é alta Daí é Gandona Mas não dá Petita 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 Não Tá, vou escolher o nome aqui Já volto Escolhi Não tenho paciência Coloquei Tananã Mas ok Pegar outra M aqui E também não tem Vai ser o Tan Vai ser a Tchum Olha aí Vai ser a U U É U Temos a Cookie Cookie Slime Surprise Nossa A Nini A Nini A Nini Gente, sei que eu não vou mostrar todos Porque eu tenho vários Tenho Dance Smoke E tudo é macaco Então não vou mostrar muito não Aqui nós temos o Palmeiras Lindo, maravilhoso Temos O Urso Polar Temos o Palmeiras E os Macacos Eu não sei se eu tava Com o vídeo pausado Mas ok Palmeiras é esse Temos O Bolinho O Tag Que eu não sabia que nome colocar O nome dele vai ser Branquinho Coelhinho Da Páscoa O que faz O Bambu Não sei porque que eu vou colocar Mas eu vou deixar assim É Que que nome é o nome dela Esse é o Coco É o Coco Não é Coco Temos aqui o Muzaranho Que eu não sei o nome dele O nome dele vai ser Top O nome dele vai ser Top Top Pronto Temos aqui Um Puma das Neves O nome dele vai ser Neve Neve Pronto Gente, já tá de outros minutos Vamos passar rápido Temos o Love Temos a Pretona Temos a Capivar Temos o Oi Temos o Labrador de Chocolate Então o nome dele vai ser só Chocolate Pronto Chocolate Temos o Dingo O nome dele não vai ser mais Dingo Vai ser Vai ser só o Ingo Ingo E Quem que é esse É o Dingo Também vai Não vai ser Dingo Vai ser um Dingo Com coração Amarelo Dingo E esses são meus Ah E olha só como é que fica A Cristal Olha que bonitinha Gente Como é que ficou E eu também tenho O cachorro O like Like Já vai deixando Seu like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ativando O sininho das notificações Pra não perder Nada que eu postar Olha brilhante Fofo E pessoal Se foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E tchau Tchau Fala tchau Tá bom Você não sabe de nada Tchau